Qual é o melhor smartphone para quem quer como foco jogos? Olá pessoal, eu sou o Silvan Marques e hoje nós estamos aqui no Vale a Pena Comprar Onde que nós vamos aqui mostrar os melhores smartphones Que é até por mil reais que você pode conseguir ir para rodar um jogo no máximo Então, vamos lá Primeiro de tudo, do que a gente precisa para ter um jogo bacana rodando bacana em um aparelho Precisamos de memória expansível, tela Full HD, memória RAM de no mínimo 2 GB E um processador de 8 núcleos mais a tela Full HD de 5 polegadas Nossa, mas você me pergunta, tudo isso por menos de mil? Calma que tem sim Os dois dispositivos com essas melhores características por menos de mil reais São o Lenovo Vibe K6 e também o Moto G5 Primeiro vamos usar os técnicos dos dois aparelhos Os dois tem o mesmo chipset, que é o Snapdragon 430 E também tem o mesmo processador, octa-core de 1,4 GHz e 1,1 GHz Também os dois possuem a mesma GPU Adreno 505 Mesma memória RAM, mesma memória interna E eles também são expansíveis até 128 GB A tela também não varia muita coisa Pois os dois também tem o mesmo número de polegadas Mesma resolução, mesma densidade de pixels e mesmo tipo de tela Touchscreen, multi-touch e também de cores Câmera também não mudou muita coisa A não ser o Moto G5 que perdeu por câmera frontal E vídeo também Então só o Moto G5 ganhou Porque vídeo câmera frontal ele grava em Full HD Para dar uma resumida em tudo Vamos ver as notas dos aparelhos Como eles se comportam em relação ao preço E também ao custo-benefício O Vibe K6 em relação ao Moto G5 Ele ganhou em custo-benefício E perdeu em hardware por 0,2 pontos Em tela ele tem câmera, mesma nota E desempenho, a mesma nota Pois os dois tem praticamente o mesmo hardware Em relação então ao Moto G5 E o preço do vídeo novo Vibe K6 O Vibe K6 é muito mais barato Ele está na faixa de R$ 659 Enquanto o Moto G5 está na faixa de R$ 791 Ou seja, então se você quiser um smartphone com custo-benefício O melhor dispositivo para você aí, gamer Por menos de R$ 1.000 É o Lenovo Vibe K6 Pois ele tem as mesmas características tops Por um preço mais barato Beleza? Então bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, deixe seu gostei embaixo Compartilhe o vídeo para que todo mundo possa saber E também se inscreva no canal e favorite o vídeo, beleza? Até a próxima e muito obrigado Tchau!